Tem amores da vida que não sombra a vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que é o fim, nem passam na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem falou de amor E a boca que falou de amor, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não virou Apesar de não se comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se, cê segue sempre Vai, Cláudio A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida que não sombra a vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que é o fim, nem passam na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem falou de amor E a boca que falou de amor, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não virou Vai! Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que você liga o foda-se, cê segue sempre A maior saudade De todos os tempos Obrigado a vocês Obrigado, Cláudia Eita, nós!